Fala pessoal, belezinha? Saudações Jurássicas e hoje eu trago com vocês mais um vídeo de unboxing. O que será que tem nessa caixa, hein? Eu batizei isso aqui como Lott Denis Nedry, cara. Só vem coisa boa aqui nessa caixa. A caixa é grande, né? Nem cabe no frame da direita. Lógico, né? Eu cortei o endereço, essas paradas de prática, né? Vamos, sem enrolação, cara, se inscreva aí no canal, compartilha, deixa o like, cara, e comenta o que você achou desse Lott Denis Nedry, cara. Denis Nedry, Lott Denis Nedry, meu irmão. Vamos ver o que vai vir aqui, né? Qual é o dinossauro que vai vir? Lembrete, tá? É usado, então já fica assim isso aí que é boneco usado, que ultimamente só tô pegando boneco usado, cara. Foi poucos bonecos que eu peguei no ovo. E aí? Agora, agressivo. Agressivo. O cara até mandou na caixa da Amazon, cara. O cara até mandou na caixa da Amazon. Ó, a caixa de Pandora tá aberta, hein? Tá aberta e olha só, galera. Eu só não gostei da embalagem, hein? Olha só o que veio. É, rapaz. Alossauro. 2018. Não tem o código QR. Mais um boneco sem o código QR. Alossauros. Alossauro tá sem o código QR, que é isso aqui. Mentre a Catossauros também. Infelizmente, não tem o código QR. Rapaz, já vi todos os bonecos sem o código QR, mano. O Baryonyx também, ó. Sem o código QR. Tá sem o código QR também, infelizmente. E o Trike, né? E o Trike, pelo menos o Trike tem o código QR. O Trike, né? O Triceratops, né? Cara... Olhando assim, tá novo. Eu só não sei se a bateria funciona, tá ligado? Eu vou dar um pause aqui e vou colocar aqui no tripé pra vocês verem, tá? Bom, pessoal. Esse aqui foi o... Nossa, Denis. Esse aqui foi o Lorde Denis Nery, né? O Big Giant. Aí vem essas quatro figuras, cara. Dos Raurívoros, né? Pena que o Alossauro, o Mentre a Catossauro e o Baronyx aqui atrás não vem com o código QR. Mas o Trike aqui, né? O Triceratops, né? Veio. Isso aqui, né? Legal, né? Eu tava querendo pegar o Alossauro de 2018, né? Apesar que o Mentre a Catossauro aqui é repetido. Eu já tenho um na coleção, mas tá aí, né? A criança. Mas aí. Os bonecos tá bom. Tá novo, né? Só tem aquele detalhe dos códigos QR. É melhor vir sem o código QR do que o boneco que vem quebrado, né? Fala a verdade. Mas pelo menos o Trike veio completo, né? Pelo menos ele. Bom, galera. É isso aí, velho. O vídeo de unboxing tá ficando por aqui. Um grande abraço. Comenta aí que vocês acharam do unboxing de hoje, hein? Esse aqui foi Jayet, hein? Esse foi Jayet. E aí, cara? Comenta aí, cara. Deixa o like aí. Se inscreva. Que vocês acharam desse lote Dennis Nerd. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Deixa aquele like gostoso, platinado. Se inscreva no canal. Comenta aí que você acha do unboxing maravilhoso. E aí, pessoal. Um grande abraço. Fique bem. Até o próximo vídeo. O Live, o Chats. Fui, pessoal. Um grande abraço. Fique bem. E fica aí com essas delícias. Amazing. Fui. Fique bem. 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 O que é isso? O que é isso?